Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Mr. Zeron Pirografia. Você que estava esperando um vídeo de verniz, chegou a hora da gente falar desse assunto super comentado aí nas minhas redes sociais. A galera vem pedindo uma ajuda, como é que eu devo vernizar, com qual verniz, se é legal isso ou aquilo. Então esse vídeo vai estar super completo para você. E você que ainda não é inscrito no canal, calma, deixa eu te pedir uma ajuda. Você clica nesse botãozão vermelho aí, tá? E curte o nosso canal, ative as notificações, tá? Instrua mais pessoas a curtir o nosso canal, a ver esse conteúdo super completo que estamos preparando para você a cada dia, a cada momento. E não esqueça também das nossas rapidinhas semanais. E você que está afim aí de mais uma rapidinha com Mr. Zeron, fique ligado porque vem mais aí para você. Beleza, galera? Sem mais demoras, vamos chamar essa vinheta quente aí para você começar a assistir esse vídeo super completo. Chama aí! Então, galera, chegamos ao assunto verniz. Você já envernizou o seu trabalho? Sabe como envernizar o trabalho? Sabe como e qual material usar? Então, vou te mostrar as possibilidades que você pode fazer com o verniz, tá? Para poder o quê? Selar o seu trabalho, entregar para um cliente ou para você mesmo, proteger o seu trabalho, que é mais importante, fazer com que ele dure ainda mais. Então, esse processo do verniz, eu vou explicar passo a passo para você o que eu utilizo, tá bem? E aí eu fiz alguns testes também, esses testes vão servir para você poder fazer o quê? Ter mais possibilidade de utilizar e você mesmo vai ver como fazer e o que você prefere, beleza? Então, vou te explicar também. O vídeo, ele ficou um pouco longo, porque o assunto, ele é bem extenso. É um pouco mais, eu sei, que é complexo, que foge um pouco, né, das coisas que a gente vem falando ao longo desse canal, tá? Então, ele vai ser dividido em três partes para você. Vamos falar da primeira parte, onde vem a apresentação de materiais e tal, desenvolvimento, aplicação neutra e depois aplicação em tipos de trabalhos também, tá beleza? Então, agora você vai ficar com a primeira parte, tá, do nosso vídeo super especial de verniz. E você ainda que não é inscrito, volta a falar, curte aí, se inscreva e fale para mais gente que tem essa dúvida como você em falar de verniz. Então, vamos à primeira parte. Bom, galera, então eu separei aqui para vocês alguns materiais, né, alguns vernizes que a galera usa e que eu uso também. Alguns alunos fizeram os testes, eu recebo feedback de muitas pessoas também, falando que usam determinado verniz, determinada marca, né, então, tipo também de verniz. Então, aí eu trouxe alguns que eu achei viável estar falando nesse momento, mas existe uma infinidade de verniz, né, mas aí você vai tirar suas conclusões fazendo o teste. O importante, né, essas são as minhas colocações sobre o verniz e o uso, o que eu acho melhor, mas não é uma regra que você vai seguir sem se importar de testar outros materiais. Então, pode testar aí. Então, aqui eu separei esses daqui, né, que é o verniz da Acrylex. Mas nenhuma dessas marcas aí está patrocinando o nosso canal, não, tá? Só que são as marcas do mercado, é importante falar de marcas, tá? Mas eu não acho legal ficar colocando uma tarja aí para vocês poderem não ver a marca. O legal é ver a marca mesmo. Então, esse aqui eu usei e uso muito, né, já tenho, assim, uns 20 anos que eu uso esse tipo de verniz, né, que é o spray. Eu usei para desenho, eu uso mais para desenho e pintura, né, mas aí eu resolvi fazer esse teste também na pirografia e está dando super certo e uso nos meus trabalhos. Então, o verniz de fixador fosco mate. Então, esse aqui eu acho importante, tá? Eu uso o fosco mate para manter a integridade do desenho. No caso, quando eu faço desenho em grafite, uso esse fosco mate. Então, ele mantém a integridade. No lápis de cor também, na pintura óleo também, que eu faço algumas coisas, também uso esse verniz e ele mantém, tá? E na pirografia não é diferente. Ao invés dele dar aquele brilho exagerado, ele fica um fosco mate, né, ele fica veludado. Então, algumas pessoas que usam, né, percebem isso também, cria, assim, uma película protetora. Ele é um verniz que protege, né? Não é aquele verniz que vai ficar no tempo, verniz marítimo, que a gente vai falar aqui também, não. Então, esse aqui é spray da Clilex. Existe o brilhante, tá? E existe também o semi-brilho. Daí vai de gosto. Você pode testar e ver qual que você acha legal. Eu não gosto nada que fique muito brilhante, justamente pra quando tiver emissão de luz, batendo a luz em cima do trabalho, não crie aquela dificuldade de você observar o trabalho, o desenho, certo? Então, aqui tem as especificações pra poder passar. Em alguns vídeos vocês também já viram eu passando esse verniz aqui, meus alunos também passando. Então, a dica aí, verniz fosco, mate da Clilex. Tem esse daqui também, da Colorgin. Tá? Esse aqui já é brilhante. Então, a gente vai ver como é que suporta isso daqui, o verniz da Colorgin. Ele serve pra manualidade, né? Proteger fotos, objetos, decorativos. O pessoal que mexe com as caixinhas decopagens, essas coisas, usam esse verniz. E pra passar também fotos, agora que dá pra você imprimir em casa, né? As suas fotos pra ter uma película protetora. Também serve pra colocar num álbum, num porta-retrato, etc. Então, também vale a pena você fazer o que? Testar sempre os vernizes que você tem aí. Então, vamos fazer um teste com esse Colorgin. Daí, esses dois são spray, né? E nós temos aqui, pra manualidade, o verniz acrílico brilhante. Só que ele vem em pasta, assim, né? Ele é meio pastoso. Também da Acrylex. A Acrylex, ela tem uma linha geral de artesanato muito vasta. Então, é o que a gente tem mais aí no mercado acessível que você encontra nas papelarias. É o verniz, ou os produtos, né? Da Acrylex. Então, esse aqui é o verniz acrílico brilhante. Certo? Então, aí a gente vai ver como é que utiliza esse daqui também. Aí nós temos o verniz geral, também na Acrylex. Também é brilhante. E daí você vai ver a diferença, né? Passando esse daqui, você pensa que vai ficar branco assim, mas não fica não. E tem esse geral, que a gente encontra na maioria das papelarias também. A gente vai ver como é que vai passar. Daí a gente tem os outros, que são um pouco mais, assim, usados, né? Pra tipos de trabalhos maiores. Maiores em tipo de madeira mesmo, né? Então, aqui a gente tem o verniz marítimo, que é utilizado na carpintaria, né? Na parte aí, onde você vai pintar algumas madeiras na sua casa. Então, a gente vai ver como é que funciona esse verniz marítimo. E muita gente também usa pra poder proteger o seu trabalho. A diferença, né? É que existe... Ele é um verniz que já tem uma cor. Então, ele dá uma alteração no teu trabalho também. Então, a gente vai ver essa alteração. E também tem muita gente usando seladora. Pra poder passar nos trabalhos. Tá? Então, a gente vai ver como é que funciona. Seladora também usada pra questão de móveis aí, madeira, né? Na carpintaria. Mas é uma forma de proteger também o seu trabalho, dependendo da superfície que você vai utilizar. Beleza? Então, existe, como eu falei no início do vídeo, existe infinidade de verniz de proteção. Mas aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar esses daqui que eu separei pra vocês. Tá? Mas vale a pena você testar o que a gente pode fazer e o resultado que pode ter. Beleza? Então, vamos aos testes. Então, galera. Eu separei aqui, tá tudo fracionado nesse gudezinho, os vernizes que a gente mostrou anteriormente. Então, aqui tem o verniz geral. Aqui a gente tem o verniz marítimo. Vou girar aqui pra você ler melhor. Então, o verniz marítimo daqui. Note que a cor tá bem escura, né? Porque ele já é um verniz com cor. Mas você encontra o verniz, é incolor, mas também tem essa graduação, assim, né? Essa tonalidade um pouco mais forte. Aí, aqui a gente tem o acrílico brilhante. Também tá aqui, que é aquele leitoso que a gente viu do Acrylex. Aí, aqui a gente tem a seladora, que tá aqui no meiozinho, pra gente poder fazer essas demonstrações. Então, note que cada um tem uma tonalidade diferente. São três tonalidades diferentes. Então, esse verniz geral, ele é totalmente transparente, né? E o verniz acrílico brilhante, ele é leitoso, depois ele fica transparente. Aqui a seladora, aquela mais amarelada. E aqui o verniz marítimo. Então, a gente vai demonstrar. Eu separei aqui uma madeirinha. Então, a gente vai demonstrar isso aqui pra vocês. E ver como é que fica a tonalidade de cada uma aqui, ó. Então, aqui eu tenho o verniz marítimo, o verniz acrílico brilhante, geral, o verniz marítimo e a seladora. Então, o MDF é o material que eu uso mais, tá? E depois a gente vai demonstrar numa madeirinha ali como é que pode ser feito. Mas a nível de trabalhos, assim, o MDF é o que eu utilizo mais pra poder fazer. Então, eu vou usar o MDF como base pra gente poder seguir e ver como cada verniz altera essa superfície aqui. Tanto nessa parte sem nada, quanto depois eu vou pegar algumas demonstrações ali feita a pirografia pra gente poder ver como que ele altera o desenho, a imagem, beleza? Então, vamos aos testes aqui. Então, aqui nós temos esse quadrozinho pra gente demonstrar cada um deles. não tem desenho nenhum, depois eu vou pegar uma arte que eu tenho aqui e vou testar cada um deles pra vocês poderem ver. Lembrando que essas daqui são as quatro, as quatro, é... os quatro vernizes, né, que nós temos ali e que a gente passa com o pincel, tá? Mas aí depois eu vou testar também o do spray, né, que eu recomendo mais que é mais seguro e altera menos o desenho. Mas aí vai de cada um, beleza? Mas também, se você for fazer em madeiras mesmo, sem ser o MDF, né, o Eucatex, aí você vai utilizar mais o pincel, um pincel mais largo. E aí você pode também utilizar, quem tem disponibilidade de usar pistolas, né, com compressor, aí você também pode estar utilizando. Mas vamos aos testes. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui vai ser o acrílico brilhante, o verniz acrílico brilhante da Acrylex. Então aqui eu vou pegar com o pincelzinho, vou passar nele, tá? Então o pincel macio, pra não agredir, espalho todo. Então você vê esse aspecto leitoso, mas depois ele vai fazer o papel de selagem e também vai ficar mais brilhantezinho, tá? A primeira camada vai ser uma camada fina, pra gente espalhar bem. O MDF, ele é uma madeira, né, tipo um compensadozinho aí de madeira, onde ele vai puxar bastante o verniz. Então tem que ter um cuidado também com ele, pra não encharcar demais. Então aqui, ó, passei. Você consegue ver. Então ele já transfere esse brilho aí pra peça. Certo? Não precisa ficar alisando muito. Depois de um tempinho ele vai puxar e aí ele vai ter essa alteração na madeira que a gente vai acompanhar e vai ver aí. Então vou limpar aqui o pincel. Primeiro num papel pra tirar um excesso aqui. Então você pode fazer isso também. Algumas marcas têm os próprios diluentes, mas outras não. Então você pode limpar com água raiz, com outro solvente aí pra você poder fazer. Tem o próprio diluente da marca, a Acrylex também tem isso. Tá? Então eu tenho aqui. Aí depois eu vou tirar o excesso com o pano. Aí o paninho você pega um paninho velho que você tem aí, que você tira esse excesso. Fica mais fácil da gente poder trabalhar. Agora eu vou pro verniz geral. O verniz geral já é um verniz que ele é bem transparente. Certo? Então ele é um pouquinho mais, ó. Ele dá um brilho mais acentuado. Então ele é um pouco mais agressivo, assim, a moda de a gente ver do brilho, né? O brilho é mais acentuado. Aqui eu vou passar um pouquinho. Então a mãozinha é mais... Mais ralinha. É importante você deixar numa diluição legal pro pincel poder percorrer. Mas é aquilo, né? O gosto de cada um. Eu não usaria, não recomendo usar esse daqui, tá? Pelo brilho ser muito forte nos trabalhos que você tem aí pra poder fazer no MDE. Eu não uso, nem recomendo os meus alunos a usarem. Mas nós estamos fazendo testes. Então esse vídeo aqui, galera, é pra você poder ver o teste de cada um deles. E aí você tira suas conclusões. Aí vai de você querer usar um ou outro. Então aqui uma mão mais suave aqui. Sem você pesar muito, sem encorpar muito, sem colocar muita coisa. Certo? O pincel também tem que ser um pincel macio pra não ter muita alteração. Então vamos deixar ele secando. Já dá pra ver um contraste, né? Bem acentuado entre um e outro aí. Tá? Vamos limpar agora o pincel direitinho. Papel. Tirando ele. Tira o excesso com papel. Depois a gente tira também no diluente, no redutor. ó. Aqui. Vamos olhar aqui no redutor. Tirar o excesso no paninho. O paninho pode ser um paninho velho que você tem. Melhor. Beleza. Então o pincel tá zero bala. Agora a gente vai pro verniz marítimo. Então esse verniz marítimo ele já tem uma corzinha acentuada. Ali tá brilhante, mas é... Não tá dizendo, né? Tem outros que é em color, tem outros que é em buia. Tem as cores da madeira, né? Então tem verniz de cor e verniz sem cor. Vamos passar esse marítimo pra gente poder ver. Então ele já é, ó. Já tem uma corzinha mais acentuada. Lembrando que o MDF é o material que eu mais uso, né? Então a gente tá fazendo esse teste aí no MDF. Muitas pessoas também usam o MDF como base aí pra fazer suas artes. Passa uma mãozinha bem suave porque ele vai puxar isso daí, né? Então não precisa passar uma mão carregada porque corre o risco de você deixar algumas marcas. Por isso que eu não utilizo em meus trabalhos o verniz com pincel. Eu uso mais a pistola se for um trabalho muito grande mais a latinha de verniz que eu mostrei pra vocês que a gente vai fazer também o teste daqui a pouco. Então aqui espalha bem. O MDF já vai puxando mais né, esse. E daí a gente já tem a colocação do verniz marítimo. Beleza? Então vou limpar novamente. Tive o excesso do papel. Um pincel também de qualidade facilita muito você passar o verniz. passando aqui no diluente e aí a gente já deixa sem nenhuma impureza aí do pincel da tinta anterior, do verniz anterior. E agora vamos pro último como demonstração que é a seladora. Tem uma seladora aqui também. Tem muita gente que usa a seladora pra poder impermeabilizar o seu trabalho. eu uso a seladora esse aqui é um material que eu também uso pra colocar atrás. Então atrás o que? Atrás da peça. Então eu fiz essa peça e eu vou passar a seladora atrás da peça pra evitar fungos e pra evitar também umidade. Então eu já faço isso nos meus trabalhos. Ela cria uma película protetora então tem gente que tem paredes úmidas né, etc. E daí pega a umidade em contato com o MDF ele puxa muito a umidade em contato muito com a superfície úmida ele acaba dando fungos e bactérias aí em mofo. Então eu passo a seladora além de colocar uma outra proteção que eu vou fazer um videozinho também explicando isso. Então a seladora ó, tá vendo? Tá puxando o verniz marítimo também tá puxando tá dando esse processo o verniz geral tá? E aqui o verniz acrílio que eu prefiro também se for trabalhar com o pincel. Então essas quatro demonstrações aqui nós fizemos pra você poder ver e agora também vou esperar secar vai dar aquela puxada e eu vou fazer a demonstração em cada trabalho beleza? Então pessoal aqui a gente tem o resultado então ficou ali duas horinhas secando secou bem tá? Não tá colando nem nada então aqui nós temos o verniz acrílico brilhante tá? Então você pode ver que ele ficou né? Mais original da madeira possível eu gosto de resultados assim que não não interfere em nada no trabalho o verniz geral ele molhou fez esse processo de escurecer um pouquinho a madeira tá? Então ele afeta a tonalidade se você tiver fazendo um tom de pele bem leve e tal pode acontecer de ficar com o tom mais amarelado então por causa do verniz apesar dele ser incolor aqui a gente tem o verniz marítimo bem próximo do verniz geral tá? Só que esse daqui ele é um pouquinho mais forte então ele penetra mais na madeira a questão é que ficam umas manchas também assim como no geral ficam umas manchinhas né? Pode perceber claro que você pode dar uma outra mão mas aí duas mãos de verniz ele também vai cobrir mas ainda vai ficar ainda mais escuro do que esse e esse vai ficar mais escuro ainda e aqui por último nós temos a seladora que também ficou um pouco escurecida porém quase próximo do verniz acrílico brilhante né? não destoou tanto mas o ruim é que ficam umas manchinhas assim né? acentua muito a característica da madeira umas manchas mesmo você lixando mas aí é teste pra você poder fazer pessoal então essa foi a nossa primeira parte tá? do nosso vídeo e assunto verniz tá? teremos mais duas partes aí então até agora o que você achou o que de dúvidas que você teve deixa aí no comentário que aí eu vou tirando essas dúvidas já preparando alguma coisa a mais pro nosso segundo e terceiro vídeo beleza? então espero você nesse segundo vídeo que já chega já já pra você afinal o fogo não pode apagar o fogo não pode apagar Obrigado.